Vambora, vambora. Vambora, galera. Tá live. Vamos baixar pra 1300 esse comecinho de dia. 1300 o que é? 1300 de dano, Steve. A meta do dano. A meta do dano, tá ligado? Eu não aqueci, tá ligado? 1300. Eu não aqueci, velho. Eu vou dar o primeiro soco, ó. Nem acertei. Do jeito que foi, voltou. Nossa, eu fui dar os meus. Corre, corre, Gil. Nossa senhora. Zero de dano. Tem gente que deu zero de dano aí, já. Eu fui pra dar o primeiro soco, vocês não me cobraram, velho. Nossa, mas você nem deu o primeiro. Você foi pra dar o primeiro. Eu tenho o resto. Se eu flechar, eu empurro, Nack. Nossa, velho. Liminha, pega... Vem comigo, Liminha. Vem comigo, Liminha. Vamos garantir, eles vão ruxar lá, nós garante. Traz essa C4. Vem de sapatinho de cimento aqui. Tá, tá, tá. Acabou com o round aqui, BT. Nada escurou baixo, nada escurou baixo. Ó, molotov aqui. Caraca, molotov de fundo, velho. Vai B, vai B, porque eles ruxaram. 3B, 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 3B. Ah, tá, só vai. Vai, sabe que é fake. Bora, Liminha, planta essa C4 pro fundo. Planta essa C4 pro seu pai. Planta essa C4 pro seu pai, Liminha. Ai. Tem base já. Olha o Liminha plantando. Planta essa C4 pro seu pai, que eu já tô de uso. Sinal, tá plantado pro altar, Gal. Como assim pro altar? Altar lá do fundo, pés. Dois bases, dois varandas. Dois bases. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Não deu, não deu. Tava sendo comido. Por baixo ou por cima? Dois varandas. Um só por baixo, dois por cima. Já pode estar defusando, Gal. Você tem que subir. Vai ter que pro altar aí. Aí, ó. Dá pra ver a cabecinha dele. Dá pra ver a cabecinha. Não tá, não tá, não tá. Não tá, não tá. Clicou agora. Tá, tá, defusando, defusando. Defusando, defusando, defusando. Meu Deus! Meu Deus do céu, que tela que eu tô vendo. Que tela que eu tô vendo. Como é que tu morreu, véi? Saquinha, mano. É foda. Falei, eu tinha que ter arriscado até o fim, ter plantado lá em cima. É, velho. Bontezinho. Bontezinho, badara, velho. Eu confiei que o Gal tinha bala. Não, sério mesmo, velho. Sério mesmo. Um pedido, tá ligado? Um pedido, plantou muito mal, velho. Olha lá, tá vendo? Tá guiado a um. Tá ligado quando você joga a sinuca com um cara muito ruim em mim? É... Só pela distância, já... Sinuca o cara, tá ligado? Que isso? Sufinho. É o melhor mapa. Ele chegou. Ele chegou. É o melhor mapa. Ele chegou. Ele chegou. Meio, 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 meio. Foi pra varanda. O que foi plantado? Nada a base CT. Nada a base CT. Se tiver varanda. Varanda. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Esse era o do meio, varanda, pô. Esse era o do meio, varanda, que ele matou. Terminei com uma casinha ainda, velho. Bem rugado, bem rugado. É, então, tá vendo? Caralho, MT. É nóis. Caralho, MT, é... Já fez... Três. Não. Sinceramente, não precisa fazer mais nada esse mapa. Tá ótimo, garotinho. Bora, 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 bora. Ó, vou dar um estrecho ali, né, que você flecha a boa aí. Vou deixar pra vocês, vai. Eu flecho a três. Pegar. Apaga o seu fogo, apaga o seu fogo. Já fez a good, já fez a good. Varanda é minha, varanda é minha. Chegando, Gal. Tem cara aí meia, esse pô, tô escuro baixo aí, ó. Tô até pra varanda. Fundo um. Baixa, gente. Ele caiu cheio de vontade, ó. Tá na esquerda, mijinho, hein? O cara atirou e desistiu, você viu, Nath? Ele não ia vir e desistiu, velho. O quê? O cara na base, ele deu um tiro em você e desistiu, viu? Saiu correndo. Ele foi o primeiro, velho. Parando. Dois varanda. Beleza, hein? Beleza, rapaziada. Cara, você não viu? Ele deu um tiro em você que tava de lado e falou, mano, eu não vou acertar esse cara e saiu correndo. Ele sabe que meu boneco é diferenciado, né? Que isso. É pequeno, é difícil de acertar, velho. Todos os bonecos do jogo tem o mesmo tamanho, pô. Não, mas tu vem agachadinho, fica parecendo que é pequeno. Vamos lá. Banca fundo pra mim que eu vou fazer história? Vai, algo diferente de muitos aí. Lógico. Vai que eu passei o fogo, Limas. Vai, cara, você não tem. Legal. Cuspado. Cuspado? Ué? Cuspado. Caraca, tio. Gente, olha a gaeda que te nega, pô. Nossa, mais um escuro, mais um escuro. Que loucura, cara. Era o escuro, pegou a minha galhar lá. Já tô vendo que é a fua laça, pô. Caralho, o que? O que que aconteceu? O cara joga entre, baga ele no cara que vai fazer o entre. Pô, é muita lastra, velho. Olha o sapatinho de cimento aqui. Caramba, velho. Caralho, sapatinho. É, eu consegui o que eu olhei, eu tava fazendo. Eu confundi, mano. Ô, Nack, dá esse pezinho aqui, Nack. Ele vai vim de curió. Me dá essa gude, padrinho. Aí, vou, vai. Eu e tu de terninho, jogando aquele CS Gozidane, vai. Beleza. Ó, essa aqui, ó. Ué, BT, onde que é? Olha aí, ó. Olha quem foi. Olha o palhação aqui, ó. Olha o palhação jogando aquele... Aí é a lastra, ele é minha. Nada a ver, pô. Nada a ver. Na base TR. Vamos flechear, vamos flechear a espina aqui, ó. É fleche, é fleche, é fleche. Passou pra direita ali, mas... Caralho, smug. Caralho, smug. Meu Deus, gente. Caraca, que tá acontecendo, velho. Nossa, pela madrugada. Que zoeira é essa. Cara, tá aí o que lhe abanado, velho. Não dá não, cara. Não dá não, velho. Tá escrito é barato. Olha lá. Smug. Menos 90, CT. Puta que pariu. Desculhambação, bicho. Chega aí, BT. Vai lá, vai lá, vai lá. Tropeçou aqui na minha frente, bicho. Ai. Tem meio pra esquerda. Mas vai perder isso aqui, velho. Sério mesmo. Vai perder, vai perder. Vai, velho. Desculhambação, pô. Vira fundo. Não, eu tô indo B, pô. Nossa, o que é isso? Nem vi da onde bombe. Aí, satisfeitos, velho, com essa brincadeira. Agora vamos jogar. Aí, velho. Da smokezinha, virou uma HE do Liminha, tá ligado? Da smokezinha, humilde, na brincadeira, virou o Liminha tacando uma HE no totem. Já faz pra você, Liminha. Acabou o round assim. Ó, Liminha, vou fazer a flash pra tu meio. Fiz. Rapaz, base CT. Base CT cego. Molotovara ali, molotovara. Já smokei, já smokei varanda. Pronto, matei primeiro. Vai ter outro fundo aqui, ó. Marreu também, vai ter um CT aqui. CT outro. Tô forte. É só matar o CT, galera. Matei dois do ar. Olha lá, mais quatro sapatícimentos. Só plantar. Não, mas, pô, eu tô aqui, cara. Eu tô aqui, velho. Fazendo toda a contenção, velho. Toda a contenção, velho. Vocês não precisam se preocupar com a varanda agora, graças a mim. Já pode buscar, já pode buscar. Perdoa. Olha aí, ó, o sapatinho. Olha, olha, olha. Olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha aí também. Meu amigo, que loucura. Nossa senhora. Brincadeira, velho. Meu Deus. Eu não vi a tela do Gal, mas pelo som. Eu escutei tudo. Me dá uma cair, garotinho. Caralho, nem acertei o cara, velho. E vou falar, velho. Não sou o que tô pior. E é 1.300. Baixo, eu tô na proporção. Ah. Vem, vem que eu flash. Vem que eu flash. Vem, quebra. Ó, quebra, quebra, quebra. Quebra e eu faço a flash. Só entrar. Quebrado. Quebraram, viu? É nóis. Vamos ganhar esse round aqui, Rimas. Vamos, vamos matar o cara aqui, ó. Ó, um meio. Vocês pegaram do escuro? Beleza, acabou. Vamos outro agora aqui. Eu acho que acabou aqui da A, viu? Tem mais um fundo aqui, ó. Tem mais um fundo aqui, ó. Beleza, Beleza, Beleza. Beleza, Beleza. Beleza, Beleza. Relaxa. Beleza. Beleza, Beleza. Pode seguir isso? Beleza, Beleza. Não morre não, Nak. Base CT ele não tá. Nossa. Nossa. Não morre não. Não morre não. Não morre não. Só brinca com ele. Tô só brincando. O sapatinho tá chegando. Graças a Deus. Eu vou operar. Eu vou operar. Eu vou pirar. Eu vou pirar. Eu vou pirar. Ei, 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 ei. Eita. Eita. Meteu louco. Meteu louco. Ele tava andando muito rápido, velho. É só tirar o sementinho, né, Galdo? Não, aí ele escuta, cara. Troca uma aí então pra mim. Tirar 5 quilinhos de cada lado já ia ficar legal, velho. Bora, vambora. Passa. Ué, passa o quê? Fui escamado. Era isso aí. Não, tem uma cara no chão aí. Dropei uma. Vamos acabar com esse fundo aqui. Banguei, vai. Olha o pio-pio, Nininha. É... É brincadeira, velho. Nininha veio pra jogo, hein. Morreu. Descanso fez bem o que é, Nininha. É isso, velho. Tô vendo essa mirinha tá sendo leve. Não só descanso, né? Outras coisas também. Ai, ai! Olha a Movi! Humilhado! Legal, legal. A gente tá concentrado e relaxado, velho. Leve, leve. Leve, leve. Ele tá muito leve. Se der aí, por favor. Drop, tio. Uma, zinho. Não tenho. Valeu, valeu. Cara, vou precisar de uma bang de meio, hein. Daquelas que o Gal dá. Legal. Sem jogar HE. Já tem 3x na piada, pô. Só pedir, só pedir. Banga, banga, banga. Banga em alta, banga em alta. Só vai. Outra. Vou lá, vem. Vai, matei aqui. Boa. Relácia. Tem rampa aqui. Tem rampa ali. Avançou escuro. Avançou escuro nas costas. Escuro costas, um. E carro, outro. Carro. Vai lá. Ser eleve, ser eleve. Tá direito escuro aí. Caramba. Caraca, o BT se cagou de rir. Ele vira, hein. Não, mas... Ele vira. É. A jogada foi boa, BT. Foi, não. Foi, foi, foi. Porra, não precisa dessa risada. Não, não. Viajei. Precisava. Viajei, não precisava. Deixa a flash aí que eu flash pra você, biminha. Vai fundo. Com duas flash em cima. Ai, aquelas, hein. Ai, ganhei ninguém. Viva de uma. O tico tá cego. O tico tá cego. Todo cego, todo cego. Só vai. E apaga. Nossa. Cuiquei. Varanda é minha. Varanda é minha. Mas vai voltar aí, ó. A gente vai matar. Varanda é deles. Ai. E um base CT. Tira, porra. Tava subindo rampa e outro chegando base CT. Vai ter dois aí. BT. Concentra, velho. É. Já passou um bomb. E desbobear dois bomb. Caralho, BT. Não, eu vou ficar nesse botão. É, fica aqui, cara. Olha, Scania. Pode ir com o cover. Pode ir com o cover, pode ir com o cover. Estilega, estilega. Não vai dar, vai dar. Não vai dar, não vai dar. Eu não posso realizar o Thanasia. Tá. Pode realizar, não vai dar. Difícil. Tá em sofrimento. Não, vou ter que realizar. Boa, 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 boa. Muito boa. Legal. Ele tava mal, ele tava mal. Ele tava mal, ele tava mal. Ele tava mal, ele tava mal. Aí. É aí, é aí. Tava quase. Tava 6x3 e tava tudo bem. Movimentação Scania. Lembrem-se desse momento. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Hoje que vai perder a amizade. Hoje que vocês vão ver, velho. Hoje vai perder a amizade. E aí meu chat vai tomar partido. Vai virar guerra de chat. Não sei quem tá errado. Vai sair tretas no YouTube. Treta. Não sei quem. Treta com não sei quem. Vai ver. É hoje. Eita. Caramba, caramba. O jogo tava 6x3. Caramba, caramba. O jogo tava legal. O jogo tava tranquilo. Caramba, meu Peppopig. Ué. Meu Peppopig. Ó, o fundo é nosso. Vem, vem aqui. Vamo ganhar esse round. A baranda já foi de base. Já caí no bunker. Ih, tô jogando muito, velho. Que que é essa velhinha aí? Que velhinha? Ué. Boa. Que beleza. Outra bang lá da varanda. Vou bangar alto na direita. Banguei na cara, liga. Banguei alto na direita. Base CT e varanda. Base CT e varanda. Nossa senhora. Cabo, o Gal tava no chato. Peguei o da... É. Mais um base. Varanda, varanda. Base, base. Ué. Base ou varanda? Varanda, varanda, Gal. Os dois varandas. Dois varandas bom. Ué. Mas aí... Ah, cara. Ah. Caramba, que movimentação de bot. Não. Aí vai parecer sério mesmo. Eu fui por trás. Foi estranho essa jogada. Fiz o... Fiz o lurker. Matei o cara da base. Você espina tudo. Dá informação lenta. Parece o Derek, velho. O bot Derek. Andando. Tá bom. Envolvendo esse fundo aí não, velho. Vai, vamo fazer 6-6. Volta esse aqui, vai. Vamo aí, velho. Espera essa bolotaque. Ó. Vé, fazer 6-6? Então beleza. Ah, não. Aí tá fácil. Agora explica essa B. Banga. Banga a uma aqui pra mim que eu vou fazer 7, pra... Banga. 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 É difícil, né? É difícil, velho. O que que esse cara no bobe tava ali, Gal? Fala. É difícil, né? É... 6x6, boa. Eu acho que teve 12 rounds no jogo, em 13 eu peguei first kill. Aí o miolinho ali acaba com o round. Você joga na cara também? Não, você jogou bem mesmo. Cara lastrada. Ninguém, é. Pode ficar tranquilo. Eu acho que depois daquele round lá que vocês sabem qual é, a gente não pegou nenhum ponto, não foi isso? O jogo tava 6x2, o jogo tava 6x2 e foi isso aí. Não, tava 6x3, né? Tava 6x2. Quero o flash na dentro, quero, vai, vai. BB, 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 3x3 e 4x3. Ele sabe que é o Gal sempre BB, vou ter que começar a olhar BB. Colar aí que eu tenho flash nessas boquinas aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Entra, gente. Ele joga bem aqui de casa, velho. É a altura da mesa, Gal. Você joga bem aqui, velho. Mostra que você joga bem também, BT. É uma indireta pra você. Ah, eu comecei o DJ querendo jogar bem, meter porra, velho. O quê? Trinta pegs, jogar, pá. Mas já vi que não vai, velho. Nada a ver, nada a ver. Calma, Berrigan. Nada a ver, velho. Segurou aí, Berrigan. Não vai nunca, velho. Você sabe do que eu tô falando, Sérgio Reis. Você sabe, velho. Sérgio Reis. Vai embora. Você sabe do que eu tô falando, porra. Flash aí. Flash meio. Varanda tem, Naga, começa a ganhar. Vem, Naga. Só escutar, cara. A sinfone. Já tá entrando. Como essa tabelada? Rasgada. Pegou ninguém. O varanda voltou, hein? É, eles voltaram. É, eles voltaram. É nóis aqui, velho. É nóis aqui, velho. É, é B de bola, ó. Tem um varanda, tem um varanda ainda. Entrou já! Três varandas, três varandas, três varandas. Eu cheguei com 10, hein, tu? Eu cheguei com 10. É B de bola? Tu viu isso, Gal? Será que a gente falou B de bola, Gal? Ou não aqui? Porque o Gal tá olhando lá. Não, não é. É, por isso, você sabe o que é por causa disso. É uma sacanagem. Você tá soletrando alguma coisa, você fala A de amor, B de bola. É normal isso aí, velho. C de calma. Nunca falou isso na vida. C de casa. Nunca falou isso na vida. É normal, é normal. Você nunca falou B de bola em 15 anos jogando CS. Só nos bombos que o Gal tá jogando. É, agora só porque o Gal tá olhando B lá, você vai falar isso. Vem fundo que eu vou chegar de bolo. Vem, vem, vem. C de coroa. Mola, 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 mola. Nossa, meu deus, BT. Passar no varanda. Mais uma varanda. Ué, vai não? Não vou. Os caras vão passar aqui. Be clear. Já deve ter passado varanda aqui. Não passou, não passou. Tem bang, BT? Não, né? Entrou meio. Entrou meio. Entrou meio. Varanda, um. Beleza, garotinho. O que é isso, garotinho? E um costas ainda. Bass TR ainda. E o outro Bass TR? Voltou, voltou meio. O cara já deve ter meio. Nossa, é seu ali minha. Voltou. Olha a pegadinha, olha a pegadinha. Entrou, entrou. Ai, valeu. Valeu, jogou. Pô, não vamos brincar esse round aqui. Depois vamos brincar, tá ligado? E eu já fiz meus 1.300, então a rapazada devendo aí, velho. É, então. E é o trio, velho. O trio tem nuro, velho. É, velho. É, velho. Vou mostrar pra ele, então, como é. É, eu fico até tranquilo que é nós três, tá ligado? A gente vai ganhar esse jogo. Nada, ligar. Olha lá. Hummm. Cara, eu e o BT a gente deixou 3 menos 90, galera. Nunca foi tão fácil ganhar um round na vida de vocês. 3 menos 90. Gal matou 100 de life. Ué. Eu matei dois 100 de life. Então, e 3 menos 90 agora. Ué. Ué, rapaziada. 3 menos 90, galera. Se vocês não mataram os 3 menos 90, pô. Cedeu, né? Em 1 cedeu menos 90. Cara, esse cara... Mas eu não vi que você tava atrás de mim. Eu falei... Mas achei que era só pra eu ir enquanto você... Tá vazando aí. Tá vazando o que vocês tão falando aí da noite. Go, go, go. Ah, é verdade. Caralho, nós vai perder isso aqui mesmo, na moral, velho. Não vamos, não vamos. Vamos aí, eu concentrei full agora. Banguei, BT. Legal. Aí, ó. Bora, bora, bora. Relaxa, relaxa pra abrir de novo. Mais um. Legal. Olha o que o BT tá jogando, velho. Coisa de louco, hein. Tá jogando, tá jogando. Nada escuro aí, beleza. Galera, galera, vamos jogar. Legal, Steel. Tem um carro. É nóis, pô. Carro já? Ué. Carro do fundo, porra. Lá do fundo. Ah. 2 base TR, galera. Base TR? Uhum. 2 aí. Base TR do fundo. Aí, ó. Ó lá. Confirmado. Corredor da morte. Garante esse escuro aí, alguém só pra B? Garanta. Eu, eu garanto, eu garanto. Não, o Nack veio do escuro. Não tem como não. Ué. Coisa de base TR. Esse cara tá, mano, ele tá rasgando, ele tá rasgando, velho. Ele tá rasgando, a verdade é essa. Tá mirandinho, base TR, velho. BT. C. Relaxa. Ah, é sua. Bebeminha. Bebeminha. Tá. Eu dou umas olhadinhas a varanda ainda. Não precisa, é tudo meu. Tá. Os dois aqui, os dois aqui. Tá. Os dois varanda, só fazer a mágica. Boa. Ele rasga, ele rasga, cara. Ele tá rasgando, ele tá rasgando. Não, pô. Fiz a minha, cara. Agora o BT chocou, velho. Vê isso aí. Você não tenta chocar com ele, velho. Aí, tá lá. Eu quero só dar HS, mano. É só HS. Vamos ver quantos porcentagem que ele tá aqui. Foi o jogo direitinho. Vejo dois. Não cresço o olho. Recuo o flash. Mas eu matei o meu. Vai sobrar pra mim, tá ligado? Vai sobrar pra mim. É. Ué. Foi uma jogada meio burra por parte do Gal, mas acontece, mano. Olha o que eu fiz no fundo. Beleza, beleza. Não foi proposital isso aí, velho. Teve três cara do time que simplesmente não deu dano no round. Mas sobra pra mim. É B, viu? É nóis. Eu vou confiar nesse round, velho. Vai, vai. Pegou o cara bom. Boa linha. Aí, ó. Relaxa, relaxa. Ué, mas eles nascem na Buster. Comunica. Comunica. É Dust2. B tá tranquilo. B não se cria. Tem um. Tem um aqui, mate. Fechou nós. Só pode ter um. É. Esquina um. Buster. Buster. Vai ser quatro. Vai ter esquina. Voltou varanda. Mais uma esquina. Mais um esquina. Tem um Buster. Buster é o último. Buster é o último. Tá. Ele tava onde nasce, mano. Legal. Exatamente onde nasce. Corredor da Morte bem zoado. Ai, 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 ai. Poxa fundo já? Não, tomou quatro hits. Aí, legal. 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 Nossa, o de mim não tava na B. Meu, não tô, velho. Parecia, mas não tava, não. Tá 11x6, cara. E o seu Nack, 11x6, você brincou na hora errada, né? Mano, eu acho que o cara tá a fundo. Cê vai ver, velho. Não foi brincadeira. Não foi brincadeira. A fundo eu soltei o freio. Chilega, deixa o Nack resolver esse x1. Ele se colocou nessa situação. Eu acho que ele. Já resolvi. Ahhhh. Valeu, 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 valeu. Tá em sofrimento, hein? Tá em sofrimento, hein? Tá na cana, tá na cana. 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 Tá na cana, óh. Dá uma passada lá, passada. Ó, Ichiro. Caramba. Caião, clima. Guarda o chão. Ó, os 1.300 aí tá entregue, viu, velho? Tem gente que falta... Metade, tá na metade do caminho. Tem gente que tá na metade desse caminho aí, viu? Não, cara. Mas não, cara. Climbo, ninguém fica. Sada, ela tá o inferno. Nada fundo. Nada fundo. Nada fundo. Rucheio meio, nada. Vai ser B, vai ser explosão B, gente. Vai ser explosão B! Aí, já passou. aqui. É ele, velho. É ele. Não tive chance. Não tive chance, cara. Não tive chance. Mano, eu vou me perder essas locas muito gordas. Calma aí. Eu vou botar a C4 e você vai fazer. Calma, segura pra mim. Agora, agora. Vai, 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 vai. Ah, você nem fechou, hein, tio. Ah, flechei, flechei, flechei. É, carro, 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 carro. Guarda aí, pô. Aí, olha. Ah, no 11x7, agora, agora, agora que desandou. Olha aí, olha aí, velho. Olha aí, cara. Sério mesmo, velho. Brincadeira tem hora. 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 Eu vou jogar Premiere, velho. Eu vou jogar Premiere. Ué. Dropa, liga. Dropa aqui, velho. Dropa aí pra compensar essa flecha aí se ela se trouva. Vai. Ó, vou dropar aqui pra você. Mas eu não... Eu já flechei mesmo. Só flechei. Você flecheu mesmo, velho. Dropa aí, BT. Dropa aí, BT. Dropa aí, BT. Para, BT. Eu pedi. Vou jogar. Cara, tá match point pros caras. Tem gente que não tá chegando nos 1.300 e vai ser responsabilizado, velho. Sério mesmo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele tá certo. O bicho já entregou quase 2.000 de dano. Quase 2.000 de dano o BT entregou, velho. Cara, não vem ninguém ajudar fundo, bicho. Tá tudo errado, velho. Tô com você ali, minha. Ah, você já morreu. Cara, dá pra ganhar esse round. Dá pra ganhar muito. A gente vai ganhar. Eu vou jogar certo aqui, mas... Tem gente que tá trollando, pô. Liga, se pegaram a sua info, eu flecho na sua cara, tá? Aí, ó. Até o momento, T-Liga. Baranda. Gal já foi rasgado. Baranda, 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 baranda. Brincadeira. Bora, bora. Substancezinho, substancezinho. Partiu. 49. 49. 49. Nossa senhora. Mas, T-Liga, relaxa. Os cara era bom mesmo. 49. Os cara era muito bom. Pô, eu falei que eu ia jogar sem aquecer. Vocês ficaram... Os cara... Tá aí, pô. Os cara era muito bom. Cara, era bom, velho. O Liminha fez três dígitos, ó. O Liminha fez três dígitos. Cara, era bom. Aí, ó. Tá vendo? Tem... Tem jogador de playoff, de final de major, que não faz o que eu faço, pô. E aí, vão falar que eu sou carregado ainda. Level 20 real, Liminha. Tá aí. Provado, provado. Level 20 true. Mano, o que um beijo da boca não faz, né? Ué. Olha lá. É cabulou. O que é essa parada que estão falando no meu chat aqui? Não é qualquer beijo. Aquele beijo de quem sabe. Olha lá. Tão falando que não pode mais falar de sapo cego, que você viu a tal da rachada, que não sei o que. Que isso? Olha lá. É tudo meme, pô. Tudo meme. É um político corrupto agora? Que? Que político? É tudo meme, pô. É isso, cara. Estão perdendo a mão aí, pô.